Nós começamos o Revista TST de hoje com um julgamento de destaque na sessão 1 de Decídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. E quem traz os detalhes pra gente é a repórter Michele Chiapa. Olá, Michele. Olá, Anamélia. Uma empregada da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos de Porto Alegre queria ser contemplada com os mesmos direitos trabalhistas assegurados aos bancários. A categoria bancária tem jornada de seis horas e a empregada solicitou o mesmo tratamento. Ela queria receber o pagamento das horas extras trabalhadas. Ao julgar o caso, a oitava turma havia entendido ser aplicável a súmula 55 do TST, que estabelece que as empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos do artigo 224 da CLT. Mas na SDI-1, os ministros tiveram outro entendimento. Acompanhe na reportagem. Na SDI-1, o relator do caso, o ministro Vieira de Mello Filho, ressaltou que está pacificado no TST, nos termos da Orientação Jurisprudencial 379 da SDI-1, que os empregados de cooperativas de crédito não se equiparam a bancário, para efeito de aplicação do artigo 224 da CLT, em razão da inexistência de expressa previsão legal. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, no artigo 224, a duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de seis horas contínuas, nos dias úteis. Os ministros entenderam que a norma não contemplava a empregada, que era financiária, e reestabeleceram o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, no Rio Grande do Sul. Assim, acabou sendo modificada a decisão da oitava turma do TST, que defendia ser aplicável a súmula 55 do TST. Pela súmula, as empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos do artigo 224 da CLT. O relator, na SDI-1, reforçou a OJ 379 da SDI-1. A figura-se em própria aplicação, no caso concreto, do entendimento consagrado na súmula 55 do TST, que é expressa ao referência às empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas financeiras. Categoria em que não se enquadram as cooperativas de crédito, consoante a legislação citada na Orientação Juízo Prudencial 379 da SDI-1. A decisão foi por maioria. Ficou vencido o ministro José Roberto Freire Pimenta. Ficou venido! Ficou venido! Ficou venido! Ficou venido! Obrigado.